Que pra essa lei existir, a Maria da Penha, que acabou batizando a lei, ela passou quase 30 anos lutando pra ter o crime que o marido tentou, o feminicídio contra ela, o ex-marido. Nós ainda estamos numa situação bem melhor. Agora é evidente, quando acontece um feminicídio, a gente fica com aquela sensação de que muitas etapas foram falhas. Porque como a própria Moisés, que estava lá fazendo a cobertura, junto com o Tiago e outros colegas de imprensa, como a própria família falou, Rômulo, ele não começou a bater nela ontem. Isso já vinha numa escala alta, há muito tempo. Mas já havia histórico de registro de ocorrência contra ele? Pronto, a família, o Moisés pode falar melhor que falou. Ele vai colocar a matéria e nós vamos ver tudo. Nós vamos ter esses detalhes, mas a irmã da vítima disse que não foi a primeira vez. E sempre esses episódios vão aumentando, a violência vai ficando mais forte e até, infelizmente, chegar numa tragédia como essa. Mas, rapaz, vamos ver a matéria, né, Moisés? Exatamente. Você conversou com o delegado? Nós conversamos com o delegado. Ele vai contar detalhes pra gente do que aconteceu na madrugada de hoje, ali naquela casa. Lá no Jardim Bahia. No Jardim Bahia. Vamos ouvir, vamos ver a matéria. Nós estamos aqui na Delegacia de Polícia Civil. Nós vamos conversar agora com o doutor Leone Kias, que é o titular da Delegacia Territorial de Paulo Afonso. Um crime bárbaro aconteceu na manhã desta quarta-feira, doutor, onde um homem matou a sua esposa de 28 anos, identificada aí como Maria Michele Santos de Andrade. Doutor, conta um pouco pra gente como foi esse crime. E a polícia dando aí uma resposta muito rápida. Horas depois, o criminoso aí, ele foi preso. Então, a gente teve notícia aqui na delegacia, no início da manhã, sobre um possível caso de feminicídio ocorrido no bairro de Jardim Bahia. De pronto, a equipe do setor de investigação aqui da Polícia Civil, junto com a delegada de plantão, doutora Lidiane, foram ao local pra fazer os levantamentos preliminares. E no local, já com as informações colhidas e testemunhas do pessoal que realizou o atendimento, do SAMU, dos médicos, ficou claro que o que ocorreu ali não foi um acidente, havia sido algum tipo de agressão. E pelos levantamentos preliminares, pelos depoimentos, pelos testemunhos, restou claro que os indícios apontavam que o companheiro dela tinha sido o autor do delito. Provavelmente ocorreu na madrugada, de ontem pra hoje, durante o horário, o horário ainda vai ser definido pelo médico legista. Foram realizadas perícias de local, foram pedidas ao DPT, que compareceu ao local. Então, lá no local, já, a doutora Lidiane, percebendo a situação, vendo que o autor estava ali, que havia indícios, deu voz de prisão flagrante nele, trouxe pra delegacia, fez as oitivas de todos os envolvidos, das testemunhas, de todo mundo que estava lá no local, dos policiais militares, que também colaboraram muito com a investigação, e decidiu por lavrar o flagrante do indivíduo, que, inclusive, em seu interrogatório, inicialmente ele tinha inventado uma história de um acidente, mas aqui, no interrogatório, ele mesmo acabou confessando que tinha agredido a esposa, deu a justificativa dele, que, sinceramente, não interessa muito num caso desse, mas acabou confessando que realmente agrediu a esposa, e que tinha feito isso por uma questão de algum tipo de envolvimento de drogas, e isso tudo a gente vai ser apurado, se algo que ele disse realmente tem algum tipo de verdade. Mas o fato é que ele realmente cometeu o crime, a gente fica satisfeito por ter feito o nosso trabalho, independente do indivíduo, mas triste pela vítima, então a gente até dá essas entrevistas para levar as mulheres vítimas desse tipo de violência, que se afastem de seus agressores, que procurem a polícia civil, que peçam medidas protetivas, nesse caso, ele já havia sido preso anteriormente, já tinha ido ao presídio, cumprido uma certa parte da pena dele, e ainda assim ela acabou retornando, eles acabaram retornando, e novamente teve casos de registro, inclusive tinha dele com outra filha, a criança que também estava no local. Então é um caso triste, a gente não tem como ficar satisfeito, no caso desse a gente faz nosso trabalho, prende o indivíduo, amanhã ele será levado à justiça, e queria aqui parabenizar o trabalho da Polícia Militar, que ajudou muito a gente, a doutora Lidiane, que fez todo o levantamento inicial, a apuração, o flagrante, e agora ele será encaminhado à justiça, e em breve provavelmente ao presídio. Doutor, então esse crime aconteceu pela madrugada, ele passou a madrugada toda, com o corpo da mulher ali naquela casa, doutor? Provavelmente sim, segundo ele, ele dormiu, e quando acordou, que percebeu que ela teria falecido, e aí que chamou o Sambu, a gente não sabe exatamente se isso é verdade, então o horário vai dizer muito, sobre se pelo menos essa parte, do que ele está narrando é verdade. e enfim, vai ser apurado ainda, vamos ver a questão do, alguns testemunhos vizinhos já foram ouvidos, que se iniciou desde ontem, uma briga entre eles, temos depoimento já nesse sentido, o caso agora será finalizado, será apurado, a gente vai aguardar as perícias, também que vai definir, como é que foi essa agressão, o tipo de agressão que ele fez, se foi com algum instrumento, se foi utilizando a parede, enfim, mais do que a gente sabe, que ela foi agredida na cabeça, né, e que por causa disso veio a falecer. Ô doutor, então ele deu a desculpa, que tinha sido um acidente, né, ele deu a desculpa, não, foi um acidente, aconteceu um acidente, só que quando a delegada chegou lá, a expertise da delegada, quando olhou a situação, já viu, não, isso aqui aconteceu um crime aqui. Isso, a gente contou muito com a colaboração dos médicos, né, do SAMU, e que inicialmente atenderam o caso, que verificaram de pronto que aquilo ali não se tratava de um acidente, e junto com as testemunhas que estavam no local, então a delegada foi muito diligente nesse sentido, dando voz de prisão ao indivíduo, e ele acabou, como eu disse a vocês, confessando aqui, e que realmente traz um mínimo de alento, saber que o indivíduo dessa periculosidade está, não está mais na sociedade, que infelizmente não tem condição de um indivíduo que comete um crime desse, dessa gravidade, dessa crueldade, estar na sociedade. Então, se você é mulher, está assistindo agora o programa, se você sofre violência doméstica, procure a delegacia de Polícia Civil, a DEAN, a doutora, as delegadas estão lá para atender vocês, ou se você for lá na DEAN, tem um horário de atendimento, mas você também pode vir aqui na delegacia de Polícia Civil, né, esse doutor, se for um caso muito gente. Exato, mesmo, temos o ADAN, a Delegacia Especial da Mulher, com a doutora Mirela e a doutora Jane, que são delegadas extremamente atuantes, e tanto é que esse indivíduo já havia sido preso antes, já respondia crimes antes, que tinham sido apurados por nós, e as mulheres precisam ter essa noção, que não pode deixar passar do primeiro passo, teve o primeiro passo, já se afasta, procura Polícia Civil, pede sua medida protetiva, as delegadas são muito atuantes lá, se for um horário noturno, que lá não está aberto, a gente atende aqui, registra aqui, encaminha depois para lá, e a denúncia aqui é apurada, inclusive a DEAN daqui, costuma ser referência no Estado, da atuação, por ser muito atuante, então, o ocorrido hoje, realmente é um aviso para as mulheres, para tomarem cuidado, pedir ajuda aos seus familiares, à Polícia Civil, para evitar esses casos graves, que têm ocorrido aqui na nossa região. Doutor, um crime dantesco, acontecido na madrugada, há informação, se a filha do casal presenciou alguma situação, a polícia está investigando isso também, doutor? Isso, é uma criança, de criança mesmo, e essa questão, se ela presenciou ou não, vamos lá por ainda, mas imagino que sim, alguma coisa deve ter presenciado, porque só estavam os mesmos na casa, e enfim, é isso, e vamos aguardar a finalização agora das investigações, e aguardar a decisão judicial, que provavelmente, eu imagino, que vai encaminhá-lo ao presídio. Dantesco, não é doutor, esse crime? Isso, a gente fica triste, né, iniciar o dia dessa maneira, mesmo com a prisão dele, é ruim de viver esses momentos, esse tipo de apuração, e a gente está aqui, para informar a sociedade, para tentar evitar esse tipo de delito. Está aí, Juliana, resposta dada pela Polícia Militar, Polícia Civil, nós voltamos com você aí, no estúdio. Ok, aí, nosso grande guerreiro, Moisés, trazendo o Ivone, isso choca a sociedade, a todos nós, uma criança ver, o que ela viu. Segundo a polícia, a criança viu o crime, o crime, viu o pai matando a mãe. Ivone, isso tem droga no meio, né? É, segundo a polícia, a polícia,